É segredo, não conta ninguém Sou Tijuca, vou além O seu olhar, vou iludir A tentação é descobrir É segredo, não conta ninguém Sou Tijuca, vou além O seu olhar, vou iludir A tentação é descobrir Meu beijo à flor, chegou a hora De botar pra fora a felicidade Na alegria de falar do rei E mostrar pro mundo essa simplicidade Meu beijo à flor, chegou a hora De botar pra fora a felicidade Na alegria de falar do rei E mostrar pro mundo essa simplicidade A minha emoção vai te convidar, canta Tijuca Vem comemorar, em terraza branca, encontra o pavão Pra coroar o rei do baião A minha emoção vai te convidar, canta Tijuca Vem comemorar, em terraza branca, encontra o pavão Pra coroar o rei do baião Fecha na arraia, é pra lá de mão Ao som do fólio, eu e você A vila vem plantar, felicidade no amanhecer Fecha na arraia, é pra lá de mão Ao som do fólio, eu e você A vila vem colher, felicidade no amanhecer Acelera Tijuca, eu vou com você Nosso lema é vencer Guiando o futuro que o sonho construiu A então Sena do Brasil Acelera Tijuca, eu vou com você Nosso lema é vencer Guiando o futuro que o sonho construiu A então Sena do Brasil Sou negro na raça, no sangue e na cor Um guerreiro beija-flor Ó minha deusa soberana Resgata sua alma africana Sou negro na raça, no sangue e na cor Um guerreiro beija-flor Ó minha deusa soberana Resgata sua alma africana Quem me chamou, mangueira Chegou a hora, não dá mais pra segurar Quem me chamou, chamou pra assombar Não mexe com tudo que eu sou a menina joia Não mexe com tudo que eu sou a menina joia Quem me chamou, mangueira Chegou a hora, não dá mais pra segurar Quem me chamou, chamou pra assombar Não mexe com tudo que eu sou a menina joia Não mexe com tudo que eu sou a menina joia Brilha o cruzeiro do sul No oriente de Alá Céu de Xerazade Vem pro Marrocos, meu bem Vem minha vila, vim tem Só em amor, cidade Brilha o cruzeiro do sul No oriente de Alá Céu de Xerazade Vem pro Marrocos, meu bem Vem minha vila, vim tem Só em amor, cidade O perfume da flor Desceu, o olho amarejou Sou eu Quem nunca sentiu O corpo arrepiar Ao ver esse rio, passa O perfume da flor Desceu, o olho amarejou Sou eu Quem nunca sentiu O corpo arrepiar Ao ver esse rio, passa Oh, pátria amada Por onde andarás? Seus filhos já não aguentam mais Você que não soube cuidar Você que negou Vamos bem aprender Na vez já vou Oh, pátria amada Por onde andarás? Seus filhos já não aguentam mais Você que não soube cuidar Você que negou Vamos bem aprender Na vez já vou Mangueira Tira a poeira Dos porões Vou abrir alas Dos seus heróis De barracões Dos Brasis Que se faz um país Que nem sejam Melões São verde e rosa As cultivas Mangueira Tira a poeira Dos porões Vou abrir alas Dos seus heróis De barracões Dos Brasis Que se faz um país Que nem sejam Melões Brasil Mas eu sei Que se faz um país Correira De barracões De barracões anti-filos begging Legenda Adriana Zanotto